A viagem de seis dias terminou no encontro com o presidente chinês Xi Jinping. Hamilton Mourão leu uma carta do presidente Jair Bolsonaro reafirmando sua vontade de ampliar os laços entre os países. Enxergamos na China um parceiro confiável e seguro, com o qual desejamos ampliar as relações em todos os setores. China e Brasil querem ampliar as parcerias nas áreas de comércio, energia, mineração e agropecuária. Para o governo chinês, o encontro impulsiona a confiança mútua. Para o Brasil, a China significa um grande mercado consumidor dos nossos produtos, principalmente para a carne. A China é o nosso maior parceiro comercial, a China é um motor da economia mundial, a China hoje tem um terço do PIB mundial, A China é uma área de intensa oportunidade de negócios para as nossas empresas e também ela deseja investir em infraestrutura no nosso país, infraestrutura que atenda aos interesses de exportação e importação dela. Só no ano passado, o comércio bilateral Brasil-China alcançou quase 100 bilhões de dólares. O próximo passo do vice-presidente Hamilton Mourão, após retornar ao Brasil, será a criação de um cronograma para que os ministérios possam colocar em prática o que ficou acertado na viagem. De modo que não fique apenas na conversa, que essa é a minha grande preocupação. A China é um 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 grande preocupação. Obrigado.